Acha que está em Sandusk? Não faço ideia. Podemos dar uma passada nos lugares que ele gosta de ir. O Green Card saiu dois meses depois e ele simplesmente sumiu. Não faço ideia de onde ele esteja. Ué, de novo? É uma mágica comum. Será que foi sequestro? Pode ser, muita exposição. Mohamed tá sumido há alguns dias. Disse que tinha arrumado emprego, então estamos tentando encontrá-lo. Não fosse só pelo Green Card, ele teria um pouco de compaixão. Simplesmente foi embora. Comprar cigarro não é só depois que tem filho? Será que ele foi comprar? Será que é VAP? Eu fiz pra ele ficar tão infeliz. Deixa o Mohamed usar você. Você tava apaixonada. Mohamed tava trabalhando numa fábrica de plástico. É aqui. Foi pra conseguir uma explicação. Ué, sumi igual Mohamed. É isso. Que sensação maravilhosa. Voltei! Que isso? É isso. Oi? Vim deixar uma mensagem para o Mohamed. Não conheço ninguém com esse nome. Achávamos que era aqui que ele trabalhava. Ele não tem outro nome? Não. Passou outro nome lá. Procure por Jorge ou Juvencio. Tinha certeza que ele usou a Daniele pra conseguir o Green Card. Eu acho que não. E por mais que isso doa, ela tem que sentir na pele. Ele mentiu. Claro que ele mentiu. Ele mentiu. Você acredita que ele mentiu? Olha só, mentirosinho. Cheia da rutinha. Cheia da r... Mentira aí, desgraçada. Espero que volte pra mim depois que ele se acalmar. Olha lá. Nossa, do nada. Acabanha aqui, olha só. Mudou o estilo. Tá de carro. Tá vendendo enciclopédia. Só que daí é resumido. Deve ser que as pessoas que fazem TCC cobram pra fazer. Tô vendo sua página em branco. Conheci o Mohamed por acaso e a gente ficou amigo. A Daniele não é a pessoa certa. Somos totalmente diferentes. Sempre me tratou como se fosse o marido e sim o filho dela. Que jeito. Ela foi muito cruel e desrespeitou muito. Ela sempre dizia que ia tentar melhorar, mas nunca mudou. Por que é que eu tenho que passar a vida inteira ao lado de uma pessoa como a Daniele? Olha que tem história aí, hein? Será que ele é inocente? A gente tá julgando a pessoa errada e odiando a pessoa errada? Apesar que nesse caso a gente não tá gostando dos dois, né? Acabei deixando tudo pra trás. Trabalho, família. Sabe o que ela fez? Mentiu. O réu? Sobre a situação financeira. Sobre ela mentir é verdade, ironicamente. A gente sabe que a gente viu. E ela sumiu na frente das câmeras. Por que não me contou desses problemas antes de eu vir? Eu tinha medo que você não me quisesse mais. Não se trata de temer. Ou seja, ele vai se apegar a esse ponto até o fim dos dias. A gente só tava briscutinho. Ela foi até o meu armário e começou a jogar todas as minhas roupas no chão. Peguei a minha mala e fui embora. Inacreditável. Viu? Nem o rapaz amigo dele tá acreditando nessa história dele. Quem dirá os outros? Quem dirá o pessoal do chat? Quem dirá você? Eu não contei onde eu tô porque sei que ela vai querer vir dando escândalo. Você tava apaixonado? Acho que eu tava carente do que procurando uma parceira. Não parecia não que ele tá carente não. Ele tava seguro de si. Olhando de cima pra baixo. Jogando sinuquinha. Arrebentando os outros na sinuca. Não é justo. Bom, é. Ele ganhou. Indo jogar futebolzinho americano. Não parecia não. Sentia atração física? Nunca tinha namorado com ninguém. Nunca estive com alguém antes dela. É a minha primeira experiência. No meu país essas coisas são muito diferentes. Não duvido não. Cultural. Cultural, como é que não? Ué, é cultural, ué. Sempre achei que a aparência não fosse importante. Quanto como a pessoa é por dentro. Mas realmente importante. E sempre passou na minha cabeça. Se não desse certo, voltaria pro meu país. Ele acabou de assumir aqui duas coisas. Ele ia voltar se não desse certo. E que a atração física é uma coisa que é importante pra ele. Um 100%, sabe? E ele assumiu que não ia se amarrar alguém. Que ele não sentisse a atração física. Ou seja, ele acha a Daniele pouco atraente. Mais ou menos. Ou nada atraente. Só que eu gosto dos Estados Unidos. Eu me acostumei com a cultura daqui. Ah! Vá se f***er! Me ajuda aqui. Pelo amor de Deus. Que papinho mais crudo. Eu ia voltar. Só que eu gosto dos Estados Unidos. Que miguezinho. Como se tivesse uma comparação justa a se fazer, né? Ele almejou os Estados Unidos antes mesmo de pisar nos Estados Unidos. Quando ele tava falando com ela pela webcam. Vocês lembram? Que ele disse lá. Nossa, é muito diferente. A cultura daí é diferente. Eu tô diferente. Tudo é tão diferente nos Estados Unidos. Com brilho no olhar. Tô muito ansioso pra chegar aí. É que eu me adaptei. É que eu acostumei. É a mesma coisa de chegar pra você, assim. Eu ia tentar aí dirigir um Monza. Se não der certo, eu ia voltar pro meu Fusca. Fusca me serviu muito bem. Mas o problema é que eu me acostumei com o Porsche. Se eu não tivesse me adaptado com o Porsche, eu voltava pro Fusca. Espero muito conseguir ficar. Consigo me ver vivendo aqui. Existe alguma situação que te faria voltar pra Daniel? Loteria fazia. O rapaz quer a estabilidade financeira ficar nos Estados Unidos. E ela ficar milionária. Por que que não? Não é possível. Tô aqui olhando pra ver se tem alguma mensagem vinda do Mohamed. Nossa, que entusiasmo legal, Daniel! Que amor pão! Que delícia! A que eu gosto dela? Mulher positiva, viu? É isso. Aprendam com ela. Delícia de vida, assim. Depois que o Mohamed conseguiu o grand card, ele sumiu. Tem duas semanas que ele saiu de casa e eu tô realmente muito chateada. Vou tentar coringar menos, tá bom? De verdade. Porque eu não sei. Às vezes é alguma coisa cultural do local deles lá. E eu tô aqui sendo tóxico, de graça. Às vezes é assim que se sente tristeza lá. A galera só ria. É diferente. Se falaram desde aquela noite? Só falou comigo por mensagem na rede social. Descobri que ele fez um perfil num site de relacionamento. Ixi, daí não, viu? Tunisioquente.com É o mesmo site da franquia lá da Maria Usava, só que da Tunísia. Ele voltou pro site onde vocês se conheceram? Voltou e ele colocou que tá solteiro. Tipo um soco no estômago. Nunca confiei nele, de verdade. Eu confiei. Me sinto enganada. Não gosto disso. Tentei ser legal. Mas depois de um mês, começou a gritar muito com você. Esse drama aí não vai te ajudar. Toda vez que eu quero conversar, você nunca quer. Você não entende nada. A Barbie Cringe mandou isso daqui, ó. Qual o site? Preciso de um gringo. Sério que você quer encontrar um Mohamed? Imagina que coisa maravilhosa, Barbie. Eu vim pro Brasil, começou a dar uns perdidos. Uma hora tá em Osasco. Outra hora tá em Arapiraca. Outra hora tá em Capão da Canoa. Do nada. Birigui. Tá lá em Birigui. Fala que vai procurar emprego. Vai tirar foto aí. Um monte de mulher. Eu ia gostar disso, Barbie Cringe. Fico indignado. Destruir o nosso lar. Depois desaparecer. Pra você tá vendo, porque todo mundo odiou esse cara. Eu não imaginei que ele fosse fazer isso comigo. Ninguém imaginou, Daniele. Eu tô do teu lado. Eu também não. Deve ter uma explicação paus... Pausível? Não, pausível. Deve ter uma explicação plausível, Daniele. Vai dar certo ainda. Às vezes é uma surpresa. Uma grande surpresa. Uma quebra de expectativas. Realmente confiava. Eu amava ele. Eu sei. Nunca fez parte do plano dele ficar com a minha mãe. Ela nega isso. Talvez por esperar que, de repente, as coisas voltem a ser como eram, mas não vão voltar. Como que as coisas vão voltar a ser? Que jeito que era antes, que não tá sendo agora? Aceitável. É só desgraça. Só derrota e tristeza. Como ele não vai voltar mais pra casa? Preciso de ir à anulação do casamento e mandar ele embora do meu país. Amém. É isso. Oi, você tá me vendo? Tô sim. Deixei a Daniele há duas semanas, por causa dos problemas que a gente tinha no dia a dia. E a situação só piorava e piorava. Oi, você tá me vendo? Vocês vão ver que é prank isso daí. É pegadinha. Na verdade, é uma amiga dele. Entendeu? A patroa dele que tava vendo se ele tava fazendo as vendas certinho na cidade que ele prometeu que ia. Conheci a Luísa pela internet. Me apoiou muito. Tô tentando ajeitar minha vida. Mudar pra Miami. Você vai morar comigo ou não vai tá sozinho? Que bom. É bem mais fácil quando podem dividir as contas. Olha a cara dele de que vai morar numa rap. É isso. Uma república. Colega de quarto isso daí só. Sem intenção de coisa. Sem intenção de procriação. De família. Se eu não estivesse com a Daniele, claro que eu tentaria ficar com uma pessoa como a Luísa. Porque ela tem uma personalidade legal. É, olha que personalidade linda. Até parece trend. Sempre perto quando eu preciso. Me preocupa é. Eu não sei se eu vou perder o meu green card. Isso é mais estressante se você ficar sozinho. Eu tô muito feliz por ter você do meu lado. Porque eu confio em você. E eu também. Acho que vai dar certo. Vamos fazer isso. Vambora. Vambora! É isso. Tava faltando essa palavra. Olha só. Ganhar minha simpatia. Viu, casalzão? Se eu fosse eles, eu trancava o Danoninho. É isso. Não vai confundir. Ela pode comer o Danoninho dele. Ele pode tomar o Yakulti dela. República tem dessas. Você tem que separar muito bem as guloseimas. Senão o coleguinha de República pega. As duas semanas que Mohamed foi embora. Eu tô muito triste. Procuramos o Mohamed. Eu tô super frustrada. Porque deveria saber por onde ele anda. O coração dele está com você, a Daniele. Na verdade, a Daniele tem mais do que o coração dele em mãos. Ela tem a permanência do Mohamed. Se ela simplesmente falar eu quero o divórcio, ele perde. E simplesmente é deportado. Mãe, a TV não tá funcionando. Vixe. Tô ligando pra saber porque você ensinar o Mohamed. Tá me ignorando e me evitando. Porque ele não quer me dar as respostas que eu mereço. Será que isso é motivo pra ignorar? Quando você não quer falar com uma pessoa, será que ignorar é a resposta? Não sei. Não conheço as pessoas que façam isso. Nosso dia a dia não tem sido nada fácil. A Daniele, ela ri em qualquer motivo. É uma pessoa impossível de ler. Metaforando, sofre com a Daniele. Nunca conseguiu decifrar nada. Ela tá sempre assim, ó. Ah, eu tô sofrendo muito pelo Mohamed. Eu amo Mohamed. Adoro a vida. É muito difícil suportar o que ele fez pra mim e pras meninas. Agora ficou sério. Ficou sério porque ela realmente chorou. Mohamed cancelou a TV. Vai desligar a luz. As contas estão no nome dele. Isso quer dizer que se eu pagar as contas atrasadas e a deste mês, vocês podem religar? Meu Deus. Eu acho que não, viu, Daniele. Tem ali uma cláusula que quando corta, tem que dar 10 voltas no quarteirão de costas pra religar. Caso contrário, a empresa não religa. Tá tentando me afetar. Diz que eu acabei com a vida dele. Só que eu não fiz nada além de bancar ele. Coisa boba. Por que que essa pessoa traz pra viver junto com as filhas? Uma pessoa que ela não teve contato físico. Aliás, teve uma vez porque ela foi pra lá. Mas vai com a cara e coragem e traz pra viver entre a sua família. Eu critiquei que a Angela tava exigindo que as crianças chamassem o Michael de voo e que todo mundo aceitasse ele simplesmente dessa maneira. Sendo que ele continua sendo estranho. No caso da Daniele é pior. Porque pelo menos a Angela foi lá 4, 5 vezes. E de co... Já foi mais de 365 vezes. Já conhecia melhor o Michael. Como uma luva. E ainda assim tava errado. Agora ela traz uma pessoa que não conhece. Eu não sei como que a esponta tá no nome dele ali. Agora fica se lamentando. Me ajuda. Que ingenuidade. Fazendo isso ele tá afetando vocês. Ele não soporta com a gente. Eu acho que o Mohamed queria ganhar alguma coisa por estar nesse relacionamento. Ganhar algo com essa situação. Será? Eu acho que não. Eu acho que ele veio por amor mesmo. Mesmo depois de ter arrumado o emprego, ele nunca ajudava a pagar nada. Ele era seu marido. Ele tinha que te ajudar. Ele parecia mais o nosso irmão. Lembra que eu falei? Uma pessoa que vem importada, ela provavelmente vai ser teu filho ou filha por algum tempo. Uma vez que ela não tem visto de trabalho. Caso contrário, ilegalmente fazendo um trabalho diverso, mas com risco da imigração te pegar. O cara é um folgado. Queria controlar a sua vida. Só conseguia porque você dizia amém pra tudo que ele queria. Tenho a impressão que decepcionei vocês. A gente tá pior do que quando ele veio. E mesmo assim com um sorriso no rosto. Parabéns pela superação, Daniele. Parabéns. Brincadeiras à parte, eu me solidarizo com o drama que a família passa. Uma vez que as meninas aí são inocentes. Mas com a Daniele, eu não sei se eu tenho empatia ou não. Ainda não decidi. Ao contrário da Nicole, que eu não tenho empatia nenhuma. Para com isso! Mas a gente vai ficar bem. Sem ele. Como meu marido queria que meu casamento desse certo. Então eu sempre tratei de dar pro Mohamed o benefício da dúvida. O problema que você dá o benefício da dúvida pra alguém é que você duvida uma vez. A pessoa vai e te decepciona. Daí você vai dar outro benefício da dúvida e não é dúvida a mais. É certeza consumada. Ele voltado aqui alguma semana, acho que você vai aceitar de volta. Eu espero que você não volte. Não volte, pode. Ainda tem um lado meu que ama o Mohamed. Tem nem o que falar. Não tem nem o que falar. Meu Deus. A dependência emocional tem dessa. Independente do que você acha ou não. Por mais ridículo que seja, pra quem tá acompanhando. Pra quem vive é uma outra visão. É turvo. É muito próximo. Eu não vou deixar você me deixar. Não vê uma visão 360 de fora como a gente tá vendo aqui. Jornalista profissional de série americana de coi... Estrangeiro internacional. Marquei com um advogado. Tô casado. Consegui meu green card condicional. Aconteceu muita coisa e decidi sair de casa. Isso é abandono. Se for comprovado que o casamento não foi legítimo, pode ser deportado. Vê... Se nós conseguirmos provar as razões pra você ter ido embora, então tudo bem. Claro que eu quero ficar. Me acostumei com a vida aqui. Olha, pra você ver, já que você acostumou. É difícil, você acostuma com o país de primeiro mundo. É difícil isso daí, ó. Faz um esforço imenso aí, viu? Tadinho dele. Tirar ele do país, já tá acostumado. Demorou pra se adaptar. Pior coisa seria acabar deportado. Espero que o advogado possa me dizer o que eu tenho que fazer pra ficar aqui sem ter que ficar com a Daniela. Espero que ele tenha uma solução aí pra não precisar ficar com a Daniela, mas continuar nos Estados Unidos. Vai ter solução, sim. Você amava essa mulher? Nem tive a chance, porque os problemas começaram. Tem que eu cheguei. Por que não me contou que tinha esses problemas antes de eu vir? Minha medo que você não fosse me querer. Larguei tudo pra ver. Sim, o Mohamed é coxão. Olha, só fiquei surpreso com isso também interesseiro. Mas, por outro lado, Daniela também omitiu algumas informações. E a maior delas é que ela estava falida. Uma vez que você traz uma pessoa de outro país para viver com você nos Estados Unidos, você sabe que existe uma responsabilidade que você tem que ter em cima dessa pessoa. Justamente porque essa pessoa não vai trabalhar de começo. O que que acontece? Ela fecha. Se ela tiver algum negócio, se ela tiver algum emprego, ela abandona. Se ela tiver família, ela também vai fazer as malas e vai deixar a família lá pra vir até então. Então, ela abandona e abdica dos compromissos da vida que tem lá fora pra viver uma vida com você. A partir desse momento, você sendo responsável e omitindo uma informação que você não tem um p*** mal pra você sustentar você e quem dirá a outra pessoa, isso não é questão de interesse. É questão de lealdade. É questão de não ser mentirosa. E ela omitiu essa informação com medo dele simplesmente pular fora. De não gostar da informação e de falar, ah, eu vou largar dela porque ela não tem como me prover. Eu tentei. Sempre conversava com ela. Dizia que ela tinha que mudar as coisas. Você veio com uma boa intenção. Ao longo do tempo, as coisas não deram certo. É isso. Veio com boa intenção. Veio aí disposto a ser bancado pelo resto da vida. Mas não aconteceu isso. Existe alguma coisa que sua esposa pode alegar contra você? Não. É que ela possa sugerir que o casamento foi uma fraude? A Sarah entrou em contato com duas mulheres diferentes. Eu não tenho namorada. Será? Será que não tem nada pra alegar? Umas testemunhas? Umas pessoas que você simplesmente aí deu linguada? Talvez não, viu? Elas estão alegando numa rede social que estão grávidas. Meu eu do céu. Toca de mel. O que é isso? Tem uma amiga mulher. Eu entendi. E ela não gosta. Ela ficou com ciúmes. As coisas entre a gente pioraram muito depois disso. Era essa amiga que estava me ajudando a procurar ajuda jurídica. Nem a advogada está tancando. Amiga, né? Que jeito que é essa amiga tua? Que jeito que ela é? Mostra uma foto dela. Deixa eu ver aqui. Não dá com essa cara de amigo no bar? Conversando? Olha só. Pega o celular. É essa loira do olho azul aqui? Isso não é possível. Não tem porquê. Não tem porquê. O que ela está usando? Ela usa... Isso aqui é enchimento? Não. Isso aqui é normal, ué. Isso aqui é normal. Essa mulher é tóxica. Eu sei muito bem de largar dela, viu Mohamed? Ciumenta, compulsiva. Meu Deus. Ela não tem nenhuma prova. Não aconteceu nada de errado. Se eu me mudasse para Miami. E você se mudaria? Tenho mais oportunidades de emprego. Isso pode reforçar o argumento. Alegando que foi uma fraude. Acho que já temos todas as informações para sua defesa. Tem mais oportunidade em Miami. Ele opta por morar na beira da praia também. Ele gosta de reciclagem. Ele também é fotógrafo. Não sei se vocês sabem. Tiro umas fotos diferentes aí. Tem pessoas para fotografar. De pequeno. e tenta. É Kansas do meu amigo TForum.